É isso aí, rapaziada! Salve, Renato Rize, canal Rize On The Road! E é isso aí, olha, a combinha tá aqui, né? Nós estamos na frente do ateliê aqui em Cunha e de novo resolvemos fazer um rolê de última hora. Vamos sair daqui pra ir lá no Hostel Camping Caiçara, que é ali em Paraty, na Praia do Jabaquara. Um lugar muito legal, a gente já conhece, vai sempre lá. E vamos curtir um pouquinho Paraty, final de semana, a gente precisa ver alguns negócios bacanas lá, então segue aí que vai ser muito legal. Um lugar incrível Paraty. Vamos lá, galera! Adivinha o que aconteceu? Abriu a geladeira e caiu tudo. E aí a gente tá lavando aqui agora o nosso assoalho. Que maravilha! E o pôr do sol ali, velho! Pronto, tudo resolvido. A Helena já tá passando um cheirinho lá. Esse é o começo da viagem. Imagina o que não vai acontecer daqui pra frente. Bora rodar! Olha a bruxa solta, hein, galera! Descer, por isso que eu sempre falo, descer essa serrinha aqui é complicado. O que aconteceu? Fiquei sem freio. Graças a Deus teve um acostamentozinho aqui. Parei, vou esperar esfriar aqui. E boa, né? Mas olha, gente, é serrinha danada. Eu vim em segundinha, mas pode pôr primeira e vem na primeirinha. Devagarinho, porque fica sem freio mesmo. Começou a sair fumaça aqui do pneu aqui, da parte do freio aqui. Mas tá de boa, tá de beleza. Agora eu vou esperar um pouquinho e vamos embora. Voltou o freio, tudo certo. Inclusive, eu até tinha sonado de seguro pra me rebocar pra Cunha de novo. Mas não, não vou. Vamos embora pra Paraty. Fechou. Cuidado, pessoal. Desceu a serrinha de Cunha. Importante ficar atento. E é isso aí. Chegando em Paraty. Conseguimos, hein? Depois do perrengue aí, do freio, deu certo. Agora vamos dar uma chacoalhada aqui. As pedrinhas. Boa. Galera, chegamos aqui no camping. Poxa, até que enfim, né? Tudo deu certo. Probleminha do freio resolvido. Enfim. Montar acampamento agora. Comer uma coisinha. Tomar um gorózinho. E relaxar porque é final de semana. Então vamos curtir. Mas, rapaziada, esse negócio de freio é um negócio complicado mesmo. Depois a gente vai tentar falar com o nosso mecânico para saber se tem alguma solução, né? Que possa melhorar o sistema de freio da Kombi, né? Para que não aconteça mais isso, né? Porque é perigoso. Realmente eu tive sorte de ter um lugar muito bom ali para eu poder parar, esperar esfriar e voltar a parte dos freios, né? Mas legal. Estamos aí. Combeira. Valeu, galera. Bom dia. Acordamos aqui no camping. É, foi uma noite bem difícil. Mosquito, muito mosquito. A gente não estava preparado com mata-mosquitos. Mas tudo bem. Deu para dormir, descansar um pouquinho. E acordamos aqui agora para fazer um cafezinho. Olha aí que beleza lá. Para variar o tempo também não ajuda, né? A gente tem uma sorte lascada. Mostrar um pouquinho do camping aqui para vocês. É um camping bem legal. Campo que a gente vem há já há algum tempo, né? E é um ponto de parada bacana aqui na cidade de Paraty, viu? Para ficar. Então, vou deixar... Inclusive, eu vou deixar na descrição o contato aqui do camping para vocês poderem vir conhecer. Um detalhe importante, pessoal. Que o pessoal, quando chega aqui, fala Pô, mas cadê a praia, né? Aqui a gente não tem praia, tá? Ali, isso daqui, ó. É um mangue. Então, depois ali começa o mar. Só que a gente não tem um acesso direto. A gente tem que seguir mais ou menos uns 400 metros adiante para daí poder tentar acessar a praia. Mas depois eu vou mostrar. A gente vai fazer uma caminhada até a cidade e aí eu vou mostrar. Lá tem muitos barzinhos. É bem gostoso. Mas não é uma praia apropriada para banho. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora vamos tomar um cafezinho. Bom dia. Bom dia. Meu amor, o sol querendo sair. Olha lá. Já tem um cafezinho. Cafezinho com ovo. Nossa, eu odeio esse cara aqui. Esse cara aqui estava ali onde. É um cafezinho com ovo. Tchau, tchau. E é isso aí, estamos aqui na praia de Jabaquara, vamos fazer uma caminhadinha agora até a cidade E essa praia aqui é uma praia bem bacana, pra barzinho Não é uma praia pra banho, é uma praia bem suja Tem vários barquinhos aí, que é bem legal pegá-los pra ir até as ilhas Esse na verdade é o melhor passeio que tem em Paraty Você pegar, alugar uns barquinhos ou ir andar de escura Pra conhecer as ilhas que existem ao redor de Paraty Então é isso, tem muitos quiosquinhos aqui, é uma delícia Esses quiosques são bem agradáveis, bem bacanas E você encontra até o macaquinho aqui de vez em quando É a natureza ainda em Paraty E é isso aí, agora a gente vai caminhar um pouquinho E chegar lá na cidade É isso aí, agora a gente vai caminhar um pouquinho E outra dica importante pessoal Aqui pra praia do Jabaquara, nesses estacionamentos que tem aqui Existe um aplicativo chamado Paraty Rotativo Então é necessário baixar ele no seu celular Pra você pagar o tempo que você permanece com o carro estacionado Se não aqui é multa mesmo Aqui não tem choro nem vela E é praticamente por toda Paraty tem esses estacionamentos rotativos Então não come bola aí não Baixa o aplicativo, paga aí sua horinha E de boa, vai curtir a praia Vai tomar uma cachaça E aqui em Paraty tem Uber também Quem não quiser caminhar tem Uber Pode pedir, táxi, à vontade Mas é bem pertinho Do camping, do canto Kaiçara Até o centrinho histórico Uma caminhadinha bacana Vou mostrar o mapinha aí pra vocês verem Dá pra ir de boa, gostoso Um passeio num lugar bem arborizado Então não tem muito sol na cabeça não É bem gostoso, vale a pena Fazer esse rolezinho, essa tripe a pé E nós vamos dar uma voltinha agora lá no Forte do Perpétuo É um lugar que eu nunca fui Sempre passo aqui Vamos lá dar uma olhada pra ver O que é esse forte aí Vamos lá ver A expressão Forte Defensor Perpétuo em Paraty Refere-se a uma fortaleza histórica Localizada na cidade de Paraty No estado do Rio de Janeiro Esse forte, construído no século XVIII Tinha como objetivo defender a cidade Contra invasões estrangeiras E proteger o porto de Paraty Que na época era um importante ponto de embarque Para o ouro e outros produtos O forte está situado em uma posição estratégica Com vista para a Bahia de Paraty Além da sua função militar O local hoje abriga um museu Onde os visitantes podem aprender sobre a história da região A vida na época colonial E a importância da cidade no contexto histórico do Brasil O nome Defensor Perpétuo Foi dado em homenagem ao rei Dom João VI Que também era conhecido por esse título Hoje o forte é um ponto turístico Que atrai visitantes interessados Tanto pela história Quanto pela bela vista do local Maravilha Saímos aqui do forte Muito bonito lugar E agora nós estamos indo lá para o centro histórico Que é do lado aqui Vocês viram as imagens de Paraty E vamos para lá Para mais um ponto turístico legal Para a gente visitar E aqui descendo do forte Pegando a esquerda A gente já chega na praia do Pontal Para dar acesso ali ao centro histórico de Paraty E está tendo aqui em Paraty Agora no final de semana Um campeonato de triatlon Bem legal A gente viu bastante gente correndo Então é bike, natação e a pé E aqui a gente já chega no centro histórico Aqui é depois da ponte E é isso aí Cidadezinha bonitinha Bem organizada Bastante gente Aqui é turismo o ano inteiro O ano inteiro O ano inteiro E aqui tem uns restaurantes Que são realmente sensacionais A gastronomia aqui é Forte Não é cada não É duas pessoas É uma lula grelhada 90 reais Chefe Oswaldo Tem para todos os gostos e boos Mas compensa Porque é muito bom mesmo A gastronomia aqui de Paraty Com relação aos frutos do mar É muito gostosa Muito legal Então quem vem para Paraty Tem que comer num lugarzinho desse Muito legal E eu vou falar a verdade Que eu já estou querendo caçar Um chopinho Já já Na hora E essa aqui pessoal É a igreja mais antiga do Paraty Vamos lá conhecer ela Vamos entrar lá para ver Como é que ela é Infelizmente Não pode gravar lá dentro Não sei porque Eles tem essa lei Coisa O mundo inteiro Pode gravar Mas aqui não pode Então a gente respeita E não grava Que pena Mas também lá não é A grande coisa também É isso aí Vamos lá passear E está tendo evento aqui também Em Paraty Olha que legal Está tendo Gastronomia do Mar Olha que bacana Ainda não está aberto Mas bem bacana Vamos ver o que é Antiga cadeia De Paraty Aqui Bom dia Antiga cadeia Vamos ver Aqui tem um relato De como era E aqui pessoal Logo ao redor Aqui é a rua do Porto Onde a gente tem Os barquinhos Onde você pode alugar Para fazer os passeios Nas ilhas Que é o grande Alternativo Eu queria ir em Paraty O legal é isso Pegar os barquinhos E contratar esse barqueiro E fazer os passeios Nas ilhas E as escunas Lá para frente Que são barcos maiores E vale a pena Recomendado Eu já fiz vários passeios Desse Bem legal No passado Mas hoje A gente não veio Para fazer passeios Vamos fazer Rolê a pé Bom aí a gente chega Do rolezaço Hoje aqui Está tendo um aniversário Na verdade Não é um aniversário Hoje é campanha política Acho que é aniversário Acho que é dupla E o que acontece A Elaine consegue Ganhar um prato de feijoada De graça Na faixa Na faixa Quer dizer Combeiro E feijoada De graça É o que há Pois é Rapaziada E agora Encerrando O nosso dia Fomos aqui Naquela pizzaria Aqui na rua Do Jabaquara E chovendo Para caramba Nossa Caiu um pé D'água Começou a esfriar Mas foi de boa Valeu o passeio Muito bacana Estamos chegando aqui A joinha De parar daqui Vamos lá para o camping Para descansar mais um pouquinho E amanhã E amanhã Subir Consertar as cagadas O Ricardão Aqui é o meu mecânico Ele cuida da Kombi Do Fusquinha Aí Ricardão Chega aí Vamos falar aí Da parada Vamos Você deu uma boa ideia Sobre freio Quando para Quando acontece Esse tipo de coisa Se não for lona É fluido de freio E como a gente viu Não era lona Não Então Não é fluido de freio Tá com umidade Umidade no fluido de freio Uma coisa que a gente Não Não se importa muito Beleza Então vamos fazer Vai fazer a limpeza Do circuito Do freio todo Tá Beleza Maravilha Então vamos ver Se dessa forma E existe algum outro Tipo de Algum outro tipo de coisa Para fazer Para melhorar Você pode pôr fluido de freio Que aguenta um pouco Mais de umidade Mas aí não tem necessidade Na parte de Freio mesmo Na parte de Discos Na parte de Não Não tem não Não É fluido Que eu acho que o sistema Que é O uso comum É fluido E a limpezação em dia Nada mais do que isso Legal Pode colocar Disco eslotado E não adianta Se o freio Pode colocar Pastilha de outro componente Mas não tem necessidade Tá Você não vai fazer Trackday com a Kombi É legal É o que a gente fala Se o caminhão Perde freio também Tem a questão da lona A lona também A lona quando aquece muito Ela perde a aderência Perde a trigo E aqui no caso É lona nas duas É freio a disco na frente E lona na traseira E eu percebi Que foi ali na frente Que saiu fogo Mas aí Aí realmente Tá mais envolvido Ao fluido Ao sistema Tem que ver O fluxo de freio A pastilha de freio Pra perder a trigo Tem que aquecer bastante Tem que aquecer muito É, aqueceu Beleza É isso aí pessoal Vamos deixar o menino Trabalhar agora E resolver a Kombi Joinha Porque logo mais A gente tem um rolezinho Pra fazer Valeu Obrigado Ricardo Valeu Vamos lá